FACADA PERFURANTE! Lança! O sentimento é mútuo! Esse seu poder mágico que devora a mente, de certa forma deveria ser o pecado mais temido de todos! Então basta! Eu que te amo antes que ative o seu poder! Você fala demais! FACADA PERFURANTE! FACADA PERFURANTE! FACADA PERFURANTE! FACADA PERFURANTE! FACADA PERFURANTE!